DJ João Black, João Black, o embaixador, e no comando total, e no comando total, e em absoluto, João Black. DJ João Black, o embaixador do reggae no Brasil, esse é o DJ João Black. DJ João Black, o embaixador do reggae no Brasil, esse é o DJ João Black. DJ João Black, João Black, o embaixador, e no comando total, e no comando total, e em absoluto, João Black. DJ João Black, o embaixador do reggae no Brasil, esse é o DJ João Black. Esse é o DJ João Black, o cara das pedras. DJ João Black, o embaixador do reggae no Brasil, esse é o DJ João Black. DJ João Black, o embaixador do reggae no Brasil, esse é o DJ João Black. DJ João Black, o embaixador do reggae no Brasil, esse é o DJ João Black. DJ João Black, o embaixador do reggae no Brasil, esse é o DJ João Black. DJ João Black, o embaixador do reggae no Brasil, esse é o DJ João Black. DJ João Black, o embaixador do reggae no Brasil, esse é o DJ João Black. DJ João Black, o embaixador do reggae no Brasil, esse é o DJ João Black.